A Vida da Igreja A Vida da Igreja Se vocês tiverem uma chance Estejam sintonizados e acompanhem Há um grande avivamento, chuva na Terra Esta era a maior seca em 40 anos Então há muitos quenianos que não tem nem 40 anos Então este é um evento que muitos não viram Este tipo de seca que nunca foi visto Mas que prometia ser horrendo E você vê que Agora que a chuva veio Você já vê a devastação que aquela seca causou Mas eu quero ressaltar isto Que no último dia da nossa viagem Quando estávamos Voltando De Bomete O Deus Todo-Poderoso O Deus do Céu Jehovah Yahweh Meu amigo Ele falou E naquela conversa Ele disse Vai chover em Bomete Pela minha mera presença lá Quando nós estávamos indo para Bomete E naquele tempo Ele apresentou o profeta do Monte Carmelo Então o Senhor é imparável nesta hora Ele quer apresentar o profeta do Monte Carmelo E então quando nós começamos a nossa jornada Depois daquele anúncio Quando chegamos a Naivacha Nós paramos Então quando entramos na cidade de Naivacha Chuviscos começaram a acontecer Pela minha mera presença Você podia ver as gotas no para-brisa do carro E nós já estávamos celebrando E todos clamavam e agradeciam ao Senhor Então mudamos Agora nos movemos em direção a Sussu E nós vimos novamente os chubiscos Pela mera presença Pela minha mera presença lá O Senhor estabeleceu Decidiu apresentar o profeta prometido no livro de Malaquias Ele é virtualmente imparável naquele tempo Então você vê que pela mera presença As palavras eram pela sua mera presença Para executar o mandato Quando chegamos em Naivacha O céu abriu Chegamos em Sussu O céu abriu E então Quando chegamos em Ololunga Quando nós sabiam Você sabia Quando nós na volta passamos Nós falamos Você sabia que No dia que o Senhor passou aqui Quando o Senhor seguiu o caminho A chuva caiu aqui Então a mera presença deles Abriu o céu E a minha mera presença Naquele tempo Então Vindo até o campo da reunião No momento Por um decreto muito simples A autoridade para executar A manifestação da autoridade do Senhor Sobre o céu Os detentores da chave Da chave de ouro do céu Os portadores da chave E eu vejo a nuvem E eu vi A nuvem esformando Eu vi chuva vindo Então Não foi uma guerra Uma grande guerra Removendo os sapatos E fazendo buraco no chão Não, nada, nada, nada disso A mera levantar da minha mão esquerda profética Para que vocês possam saber Que este tem uma aliança Com o próprio Deus Ele mesmo Uma aliança pessoal E então Então A primeira onda de curas Então você tem os surdos Os cegos Então quando chega agora o tempo Para os aleijados Então Eu saí do altar E eu estava prestes a andar Com a sombra do próprio Yahweh A temível sombra do Senhor Que Os carregou Nas suas asas do Egito Até a terra prometida Quando eu estava prestes Andaram assim Então Deus veio Então este é o momento Quando Deus veio Agora Deus Veio na visitação Deus apareceu A visitação De Deus No meu lado esquerdo E a chuva que veio da nuvem No sonho agora Simplesmente em um momento Quando o Senhor Estava me instruindo a respeito dos eventos Que iriam acontecer pela minha mera presença lá Então naquele momento Então naquele momento Você vê que aquele é o momento Quando a nuvem ficou lá A mesma nuvem que vocês viram Que eu chamei do céu Ela ficou E a chuva veio Da nuvem Daquela nuvem E quando a chuva veio Aquele é o momento Quando Deus veio Quando a chuva veio Este é o momento Quando Deus veio O momento Quando a nuvem estava lá E a chuva veio da nuvem No sonho Então este é o momento Quando por vós A voz disse Estes são os meus servos A quem eu amo Com eles Eu me agrado E todo aquele Que não ouvi-los Não vão entrar Então este é o momento Quando Deus veio Eu corri para o altar E eu disse Uh! Está chovendo em mim Deus veio Está chovendo em mim Aquela palavra Deus veio E vocês se lembram Que quando eu comecei A celebrar a chuva Este é o momento Quando os aleijados Então minha sombra Já tinha atingido Os aleijados Eles começaram A levantar e a dar Seis deles levantaram Juntos ao mesmo tempo E os arcebispos Estavam gritando Meu senhor Aleijados estão andando Deste lado E ele disse E eu continuei dizendo Está chovendo aqui A visitação de Deus Pai está aqui Deus veio Foi um tempo Muito poderoso Então agora Vocês entendem A linha do tempo Dos eventos Hoje eu liberei Aqui agora A linha do tempo Dos eventos Como aconteceram Até o momento Do tempo real E juntamente Agora com o sonho Então agora Você vê o momento Exato Quando Deus veio Então os aleijados Começaram a levantar E a chuva Aquele é o momento Da visitação De Deus Pai O tempo muito poderoso O Messias está vindo Um tempo muito Muito chocante De fato Todos precisam se preparar Todos precisam se preparar Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto